E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar de uma coisinha, uma ferramenta que é bem legal para você que está usando o Roll20 e outras plataformas aí como o Astral, como o Foundry, o Fancy Grounds e outras ferramentas aí de tabuleiros virtuais, os VTTs, Virtual Tabletops. Que é este site aqui, é o RollAdvantage barra Token Stamp. O link vai estar na descrição do vídeo. Todos os links que a gente comentar aqui vão estar na descrição do vídeo, beleza? Uma coisa que muita gente acaba me perguntando nas redes sociais e nas conversas que eu tenho nos grupos é o seguinte, Vinícius, como é que a gente faz para montar os tokens que a gente pode usar para jogar? Basicamente, podemos fazer utilizando os editores de imagem, mas eu não vou ensinar esse método hoje. Eu vou ensinar de uma forma muito mais simples, que é você pegar a imagem que você quer, jogar aqui no aplicativo, no site do Token Stamp e baixar a imagem e jogar lá no VTT que você gosta mais, certo? Muito bem. Para isso, inicialmente, vamos mostrar três aplicativos. Três aplicativos não, três... Pode ser aplicativo também, né? Se você estiver usando o celular. Três sites que você pode utilizar para pegar imagens. Inicialmente, um dos que eu mais gosto é o Pinterest, né? O Pinterest, que tem uma variedade enorme de imagens que você pode utilizar. Aqui, só alguns exemplos. Isso aqui é porque eu peguei no tela principal, certo? Mas vamos lá. É... Digamos que eu tenha gostado dessa imagem aqui, desse guerreiro. Clico nela. Aí me aparecem várias outras sugestões semelhantes, ó. E eu posso, ó... Aqui, abrir o link, abrir a imagem, botar uma imagem. Tá aqui ela. Posso salvar ela no meu computador. Não vou fazer isso agora. Da mesma maneira aqui, ó. Tem esse outro site, é o Devinart. Que você pode procurar aqui pelo... Aqui, eu procurei o Wario RPG. Você pode procurar, inclusive, por autor. Tem vários autores, desenhistas, né? Que estão aqui. E a busca dele, as imagens que tem aqui são muito bonitas. Tem fotos, tem muita coisa. Então, da mesma maneira, eu posso, ó... Gostei dessa daqui. Vou aqui, ó. Vou lá. A minha imagem nova guia. Eu posso salvar. Certo? E por fim, dos textos que eu cito, temos o velho conhecido que é o Google Imagens. Certo? O Google Imagens, você procura, né? Aqui na guia do Google, bota imagens e faz a sua busca. Então, aqui, ó. Tem esse aqui, o Wario. Ele vai procurar em vários serviços. Vai no Pinterest, o Devinart, em vários outros serviços. Aí, eu posso aqui, ó. Abrir a imagem, a nova guia também. Aqui, ó. E salvar a imagem como. Beleza. Escolhi a imagem que eu quero. Salvei ela no meu computador, no meu celular. Eu abro aqui o... O Token Stamp. Aqui no Token Stamp, eu vou fazer o seguinte. Eu pego a imagem, que é muito fácil. Eu vou pegar a imagem que eu quero. Eu tenho umas aqui prontas. Por exemplo, eu vou pegar este... Esta elfa aqui. Pronto. Coloquei aqui. Você pode ver, ó, que... Soltei a imagem aqui, ó. Bem fácil. E desse outro lado, ó. Eu tenho aqui o círculo. Eu posso colocar outras formas. Que está aparecendo o corte. Da imagem. Eu vou só ajustar aqui, ó. Para aparecer o corte que eu quero. Se eu quiser pegar só, por exemplo, o rosto dela. Eu posso ampliar aqui, ó. E... Colocar... Aqui, ó. Ajustar, ó. Está aqui, ó. Vou só até aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Aí eu ajusto. Está aqui. A minha elfa. Ah, mas esta aqui está muito feia, assim. Sem essa borda. Como é que eu faço? Para botar uma borda bacana. Temos aqui, ó. Esta opção de bordas. E a gente pode, ó. Escolher que tipo de borda. Nós vamos colocar. Tem uma borda metalizada. Quadrada, ó. Como eu falei. E... A gente tem várias formas, né. Aqui, ó. Assim. Tem várias formas de você utilizar. E aparece aqui na imagem. Mas eu gostei dessa. Não, vou botar essa aqui. Mais simplesinho. Beleza. Eu posso, eventualmente, se eu quiser, separar por cor o que são personagens dos jogadores, NPCs, monstros, ajudantes, acompanhantes e tudo mais. Eu posso colocar aqui, ó. Border Tint e escolher uma cor. Por exemplo. Na minha mesa, os jogadores são vermelhos. Os vilões e monstros são amarelos. Os NPCs são azuis. Então, vamos botar ela aqui como vermelho. Personagem do jogador. Ah, mas tá cortando aqui. A gente vai aqui, ó. Hum, tá justo. Eu posso mudar a cor de fundo aqui do... Do toque, né. O meu aqui é... Posso botar amarelo? Mas aqui é porque tá já branco o fundo dela. Se a imagem fosse uma transparência, eu poderia alterar a cor de fundo. Mas já tá aqui. Eu vamos só voltar aqui pro... E eu posso colocar um texto. Eu posso botar o nome dela aqui, por exemplo. A de textbox. Aí, aqui ela tem um, ó. Se for um NPC, eu posso botar que é um um, ou dois, ou três. Eu posso simplesmente digitar o nome. O nome dele aqui é a cor. Eu posso subir essa imagem para um disco virtual. Ou posso baixar clicando aqui em download, né. Eu posso colocar outras bordas, colocar uma máscara. Eu posso fazer mais um monte de coisa. Mas, basicamente é isso. Eu clico aqui em download. Ele baixa a imagem. Vou clicar aqui pra vocês verem, ó. Baixou a imagem. Certo? Aí, a partir do momento que eu baixo a imagem. Eu posso subi-la. Para o meu drive. Eu posso subir diretamente pro Roll20. Pro Firecache. Pro Aura. Pro Astral. Posso subir pra qualquer outro VTT que eu quiser. Certo? Basicamente, é isso aqui. Não tem grandes mistérios. Lembrando que todos os links que eu citei aqui vão estar na descrição do vídeo. Certo? E na descrição do vídeo também tem alguns links pra você comprar produtos na Amazon que vai nos ajudar bastante. Caso você tenha gostado deste vídeo, clica no joinha, compartilha com teus amigos pra ficarem sabendo dessa dica. E também assine o canal se você não é assinante. Temos vídeos falando de Discord. Atualmente nós estamos com a série de Roll20. E além de vários vídeos a respeito de RPG. Tá certo? E também nos sigam nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Beleza? Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.